Olá meninas, tudo bem? No último vídeo vocês conferiram as compras que eu realizei na farmácia nos últimos dias e agora resolvi testar algum desses produtos aqui em vídeo. Vou remover a maquiagem, cuidar um pouco mais da pele e compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões. Prendi o cabelo e vou começar demaquilando. Deixa eu pegar o algodão aqui. Vou começar com essa água micelar aqui da Neutrodina. Ela não faz parte dessa última comprinha, já tem um tempinho. É uma água micelar 7,1. Limpa, demaquila, reduz a oleosidade, refresca, suaviza a pele. Eu gosto da sua atuação, ela é bem leve, demaquila bem. Na época que eu comprei, eu acho que eu paguei R$19,90. Não lembro agora o certo. E olha como ela é limpa. E como eu não comprei nenhum demaquilante, porque eu não precisava, vou utilizar ele mesmo. Na área dos olhos. Vou deixar aqui uns segundinhos, mexendo devagar. Boa parte da maquiagem removida. E agora eu vou usar o sabonete facial da Nivea. Tô louca pra aplicar esse sabonete, porque faz muito tempo que eu não utilizo. E a pele está super limpa. Deixa eu terminar de secar aqui, peraí. A prova viva na toalha. Ó, na dica de nada. Eu tinha esquecido o quanto esse sabonete é maravilhoso. Nossa, a pele está super limpa. Por mim, parava por aqui, só aplicava hidratante. Mas não. Vamos testar essas novidades. Vou aplicar essa máscara aqui, que eu estou muito curiosa. Máscara facial relaxante pra ela nos olhos da rica. Que calma e chocanceira. Ih, caramba. Bastante creme aqui dentro. Outra. Ah... Aplica a máscara sobre a pele limpa. Deixa agir por 20 minutos. Retira a máscara e massageia a pele em movimentos circulares para estimular a ação do produto. Ai, meu Deus, que linda. Pronto. Vou deixar agindo aqui por 20 minutos. Vou ler aqui enquanto tô com a máscara. Sensação de frescor. Suaviza as olheiras. Contém extrato de pepino, aloe vera. Pra quem não assistiu o vídeo de comprinha, essa máscara aqui custou R$9,90. Eu já volto pra falar com vocês o que eu tô achando. Gente, tô de volta. Tô mais de 20 minutos com essa máscara aqui. Vou tirar. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos. Tava fazendo outras coisas. Retira a máscara e massageia a pele em movimentos circulares para estimular a ação do produto. Pode ver resultado, sim. Mas não é nenhum milagre, né? Bem, eu não vou deixar ele na pele porque eu vou utilizar o rosto lavadinho. A sensação com esse mix de limpeza e máscara de fato proporciona uma leveza na pele. Um frescor surreal. Gostei. A pele tá leve. Bem, pelo preço, pelas promessas, vale a pena comprar mais uma vez e ir testando. Bora finalizar. Hidratando com creme anti-sinais que eu tô super curiosa. Esse creme facial anti-sinais que foi um super achado. Esse aqui eu encontrei na Draga High. Creme facial anti-sinais da Nivea. Tô super curiosa para utilizá-lo. O cheiro, a fragrância, assim como os cremes da Nivea. A textura dele, ó, bem copadinho. Creme branco. Promete firmeza, reduzir linhas de expressão, protege contra raios UVA, UVB. Rápida absorção, 100 gramas de produto. Vitamina E. Sensação não oleosa. Vou espalhar um pouquinho aqui. Sensação super hidratante. Vou aplicar um pouquinho aqui também nessa área da olheira. Ó, quanto a textura é bem hidratante, encorpadinha. Ela é um pouquinho mais hidratante do que a versão soft. Assim como a absorção dela não é tão rápida. Tá me lembrando um pouco a versão azul da Nivea. Aquele que é bem mais hidratante. Ó, mas a sensação na pele é maravilhosa. Super aveludada, hidratada. Porém, essa questão que eu falei com vocês não absorveu ainda. Mas é só primeiras impressões. Eu vou testar mais e depois eu vou contando pra vocês. Pra finalizar, outro produto da Nivea que eu comprei também. O protetor labial Mad Repair. É PS 15. É que diz que ajuda a regenerar eficazmente os lábios. Hidratação intensiva. Pra lábios ressecados. Contém vitamina E. Ele é igual manteiga de cacau branquinho. Gente, ele dá uma leve ardência, o frescor nos lábios. Lembra muito aquele Icicle que eu já mostrei aqui pra vocês. Um dos meus favoritos que é do formatozinho de gelo. Tem um cheirinho que lembra menta. E parece que o efeito é meio idiato. Porque eu tô aqui passando os lábios e ele tá super hidratado. Benzinho. Pele super limpa. Hidratada. Regenerada. Graças a Deus, não me decepcionei com nenhuma dessas comprinhas. Pelo contrário, a atuação, pelo menos até aqui, maravilhosa. Vou testar um pouco mais cada um deles. Dependendo do resultado, eu volto com uma resenha específica. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça, deixa bastante like aqui no vídeo. Pra eu poder trazer mais vezes. Tô aqui separando os produtos pra tirar foto. E vocês acreditam que só agora que eu notei que os produtos são da mesma marca? Eu vou ter que mudar até o título desse vídeo. Porque não é possível. Só produto da Nivea. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.